Até Figueira de Castelo Rodrigo. Um abraço também ao pessoal todo que está aqui. Que hoje apanhámos um certo friozinho. Mas a coisa correu muito bem. Com o malasso. Uma salva de palmas para todos. Faz favor. E aí. Não, eles não podem estar a trabalhar. Ninguém me liga nenhuma. Quanto assim, já sabe, todas as semanas. O Aqui Portugal na sua casa e na RTP. E para o alegrar. Fique connosco e vamos terminar com o grande Zé Amado. Muito obrigada. Bem-vindo. Até amanhã se desquise. Bom dia, até amanhã. Bom dia, do trabalhador. Bom dia, do trabalhador. Fecha os olhos sempre a paz Que ela tem para nos oferecer Sente a energia que ela traz Fecha os olhos sempre a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e eu Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por interno Eu dormi no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Eu dormi no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e eu Eu, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e eu Eu, tu e eu Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Eu, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e eu Eu, tu e eu Amém.